Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Não sei se tô na cara dela ou batu em você Eu não vim atrapalhar só noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Não sei se tô na cara dela ou batu em você Mas eu não vim atrapalhar só noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Se inscreva no canal Vamos lá, essa aqui é pra quem gosta de virar o copo Tô escurada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero, aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada, me pergou dobrado ouvindo um mudão O quê? A terceira música nem acabou